Eu falei Eu falei Que ia dar caô Minha mulher pegou Eu com outra mulher E agora Eu quero ver qual é Eu falei Que ia dar caô Minha mulher pegou Eu com outra mulher E agora Eu quero ver qual é Eu me dei mal Perdi minha fiel moiô Eu me dei mal E agora eu tô solteiro Eu me dei mal Daqui pra frente eu fico só Balada, whisky, red, buscan Que pra nós é bem melhor Eu me dei mal Perdi minha fiel moiô Eu me dei mal E agora eu tô solteiro Eu me dei mal Daqui pra frente Daqui pra frente é bem melhor Balada, whisky, red, buscan Que pra nós é bem melhor Eu falei Que ia dar caô Minha mulher Minha mulher Eu me dei mal E agora eu tô solteiro Eu me dei mal Daqui pra frente é bem melhor Balada, whisky, red, buscan Que pra nós é bem melhor Aí, G Lucas Agora a gente já aqueceu, hein Eu me dei mal E aí